Monteiro Por que você ta andando nela? Acho que fica mais perto aqui É, animal Animal, se tem zumbi em volta Eu não posso quebrar a perna de novo não Mas é muito burro né mano Taman de burro Monteiro É aqui, zumbi correndo atrás de mim Aff Monteiro, você é muito burro Mano Tomei o rabo Vão cara, anda logo Monta na garupa Não cara, a gente tem que encher um bagulho aqui Não vai deixar o trem, tem que encher por inteiro Tem que encher depois, dá um perdido nos zumbi antes É, só que eu não sei que é da Monteiro Será que eu consigo entrar com ela dentro do celeiro? Não, não, não faz isso não Senão vai quebrar a perna mais ainda Vai, vai, vai Tem como se dar mortal com ela Na vez que eu perguntei, ela só deu metade E ela travou em cima de mim Tá, deixa eu matar o zumbi, deixa eu matar o zumbi daqui Não to vendo você cara, mata o zumbi ai primeiro Ai Tô vendo você Se quiser passar por cima deles Ai, quase que eu atropelei cara Boa Monteiro, ta quase Matei um zumbi Deixa eu matar outro agora Bora, bora, mata logo ai Cadê o bicho? Aqui é patrulha anti-piaça Bora, monta logo ai Deixa eu colocar aqui mais gasolina Não dá agora, não dá pra colocar agora Será que eu tenho que descer então? Tem Desce ai, desce, desce, não, não encheu não Desce, desce, desce Ih, bugou Não tem Não tô conseguindo sair cara E tem um porco aqui ó Ah, consegui Eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço no porco aqui ó Tô colocando Tá piscando, piscando Aí sim Pega aqui na minha mochila Deu, deixa eu entrar nela pra ver como é que tá Ela não tem Não sei comer na mochila antes Ó, tá cheio, mas eu vou Mas eu vou pegar a Jerry King lá e vou encher mais Porque ai se a gente precisar a gente A gente tem galão Fala que eu vou ficar aqui de olho aqui É uma impressão minha ou depois que eu como Tá correndo mais? Sim, quando você bebe a água e tal É uma impressão minha É uma impressão minha É ela não tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vê como é que tá a gasolina. Bora, eu quero de volta nessa TV ainda. Ah Leo, o acampamento fica todas essas árvores ali em cima. É. Caralho, a gasolina. Eu vou pôr... Será que confina lá? Alguém sabe se alguém botou? Eu coloquei. E eu acho que eu botei. Então volta aí. Eu vou ficar vigiando aqui e você vai pro outro servidor. Ou você quer que eu vá contigo? Esse mapa aqui, velho? A gente já vai chegar aí, gente. A gente já tá aí, já. Não, vocês estão em Vigilmánica. A gente já tá lá em Green Mountain, já. Não, então. Deixa eu ir buscar o bagulho. Ele entrou na igreja, eu acho, Marcos. Tá, vambora, vambora. Vocês estão na Green Mountain? A gente tem que salvar o monteiro. Igreja em Green Mountain? Não, igreja não. Vocês estão em Green Mountain. Não, a gente tá chegando, Green Mountain. Não, eu vou lá, velho. Eu vou lá. Já desmontou a barraca? Ô, monteiro, eu vou lá. Beleza? Eu acho que é porque a gente não tá salvando, cara. A gente achou uma jetpack aqui, velho. Ah, tá. Vem voando pra cá. Mas se não salvasse, será que apaga tudo? É, tipo, a gente só tá salvando a barraca, mas o item dentro não tá salvando. Será que toda vez que a gente colocar um item tem que salvar? Alguém pode ter roubado tudo. Eu fiz na US-101. Vamos ver se dá certo. Quando eu chegar aí, eu procuro ela. Eu tô indo lá na Green Mountain, tá? Buscar os caras. Tá indo com a moto lá? Não, não precisa vir buscar não. Relaxa. Não, cara. Vou pegar a morfina pro cara, porque ele vai ter que ir desconectar daqui a pouco. Desespero, tá no negócio? Que isso? Calma, essa aí é pra buscar. É, é jogo de sobrevivência, né? Ah, tem um posto de gasolina aqui. Ah, então enquanto vocês estão vindo pra cá, eu tô no NZ-7. Vou dar uma mijada. Eu vou lá buscar, eu vou pegar a morfina. Ah, tá tentando virar dentro da igreja? Ah, tem uns homens da frente. Não, não tô indo pra zelena. Volta por cima. Vai por fora. Cadê o senhor Mave? Eu tô aqui por fora da cidade. Eu dei, passei bem por trás desse zumbi aí. Pela frente deles. Vocês estão por cima da Green Mountain ou por trás? A gente tá do outro lado da Green Mountain. Eu tô subindo da Green Mountain. Tá chegando nela. Vocês vão passar por cima dela, é isso? Isso, é, cortar caminho. Vamos, é claro. É claro que a gente vai por cima. A gente tá com um backpack, um backpack mesmo, que a gente vai voando. Cala a boca, cara. Bem por cima, assim. A gente vai ver, nossa, a gente vai matar todo mundo lá de cima. Literalmente por cima, né? Será que essa cidade tá vazio? É muito estranho. Cara, esse jogo tá estranho. Veja um player fast milenus. E o servidor não tá vazio. E tem três players atrás, gente. Vai e mata. Ó, vou descer aqui no campo aberto. Tô vendo o Floyd descendo. Vou aparecer aqui. Aí, na sua frente aí, ó. Alguém tem morfina? Uma transfusão aqui. Na sua frente. Em direção aqui, ó. Ó, o traque confina pra mim. Opa, tem zumbi aqui do meu lado. Calma aí, calma aí. Tá me vendo agora? Nossa, velho. Agora eu acho que eu ouvi você correndo aí. Aqui, ó. Aqui, ó. O Floyd tá passando por cima. Calma, calma, raro. Fica parada aí, raro. Fica parada aí que a gente já vai te ajudar também. Calma. Não, eu já entendi aqui. Tipo, meu sangue desceu de 12 mil pra 3 mil, velho. Eu quebrei os ossos e tô sangrando. Eu tava... Não, o zumbi te bateu aí na hora que tu tava abortando. Não, eu já fiz bandagem, eu tô aqui parado. Tá sem morfina. Pra que cê vai? Eu? É, você mesmo. Eu tô indo pro mato, cara. Pega a moto. Pera aí, para aí. Eu quero ter que voltar a ajudar o raro. Cê tá fugindo. Eu quero uma... Uma morfina pra eu me levar pro monteiro, cara. Relaxa. Para! Tá matando esse cara, velho. Cara, cê não pode esperar, não. Aleluia, boa decisão. Isso, fica quietinho. Ó, eu tô descendo pro acampamento de novo, hein. O que que cê quer fazer? Eu tô tentando colocar o negócio na sua mochila. Não tem nada aqui pra mim. Não, não vai pra moto, não, ô Floyd. Vai suder. Certo, confere se tá dentro da sua mochila aí. Morfina dentro da minha mochila, sim. Beleza? Fui. Valeu. Muito obrigado, motobot. Vai terminar a entrega, vai. Terminamos a entrega. Vamos voltar, tipo de viagem. Na moral, por que que o meu carinha ficou, perdeu tanto sangue? Que que cê tirou daqui, hein, ô? Acho que foi o Piafco que me deu um tiro, hein. Piafco, me deu um tiro, Piafco. Ele tá doido pra andar também. Não é só você, não é o Piafco, que fala pro Piafco. Eu tô ligado. Floyd tá desesperado pra andar. Eu acho que o Piafco me deu um tiro. Eu vou matar esse Piafco quando eu ver ele. Ele me tirou. Não, que fui eu. Agora eu tenho uma boa justiça. Agora que eu tô ouvindo a moto. É, agora eu vi. Onde cê tá? Mal, por que cê tá parado, mal? Cê não adianta. Falou pra vocês aí, hein. É, evita bater, cara. Que só tem um manchete, merda. Falou pra vocês aí, falou. Falou, amigo. Eu tô com a mira na sua cabeça. Cê precisa do quê? Cê quer a raria do merda? Eu preciso de marfina. Pega uma blood bag na minha mochila e faz transição, por favor. Ah, ele zumbia grana na moto. Ele é agra até na fumaça da moto. Né? Cê precisa de penkiller também. Ó, o Dr. Mavi dando os pontos ali, ó. Passou a fita isolante. Passou a fita isolante. Eu acho que travou. Pessoal, consegui entrar. Ah, então usou o item e não recuperou. Que bota. E a moto não tá comigo. Filha da puta. Ainda me tem aqui. E a moto não tá comigo. Eu não tô em cima da moto. Sério? Sério. Não tô zoando. Ele tá roubando a moto de novo. Voltou com a moto? Não, tô com a moto. Caralho, véi. A moto não voltou? Não. Não, a moto voltou sim. Ele brinca. Não tô zoando, não. Sério, véi. Eu não tô zoando. Você quer print? É sério. Eu não tô com a moto. Quero. Eu não... É um print comprovante. Mostra o seguro da moto. É sério. Que bosta, mano. Mas não tem lógica. Pera aí. Eu vou ver se tá aqui mais pra frente. Será que ela não voltou pra aquele lugar que eu dei o save nela, não? É possível. E eu já não lembro não onde você deu o save, não. Eu também não. Eu tô rolando um... A gente tava parado em algum lugar ali perto de... Foi naquela floresta que eu falei assim, ah, tô desviando da... Guarda, Mab, que legal. A minha carinha tá menstruado. Não, já passou. É, eu lembro. É perto de um... Foi perto daquela floresta ali. É, perto da zozinha. Da onde a gente encheu um tanque, não foi? Foi ou não foi? Não, foi bem depois. É mágico. Pensa aí de se afastilar um pouco, eu acho. Não, eu tô no load, não tô te vendo. O carinha tá menstruado. Não, mano, isso é muita sacanagem dos caras resetar o bagulho só pra sumir a moto. Cara, vem correndo com a mofina, cara. Eu preciso te jogar, cara. Ah, é verdade, eu tava esquecendo. Vamos tirar o moto e cara. Preciso acordar amanhã, 4 da manhã. Eu não vou dormir, amigo. Ah, da hora a vida. Pois é, a aventura acaba por aqui, né? Que bosta. É ruim, a gente vai revirar até achar. Né? O Floyd não andou na moto, coitado. O Floyd não andou. A dele de garupa. Melhor do que nada, né, Floyd? Melhor do que muitos aí. Pô, eu ando direto no single player. Eu fico dando rolê direto com a moto. Ô, o Fiasco também, todo dia ele anda. Dá pra fazer a entrega de hambúrguer. É, eu entravou. Ó, loguei, loguei. Cadê vocês? Em que server que cê tá, ô... Eu tô aqui no N17 esperando o resgate. Não, entra no NZ8. Estou no NZ8 sofrendo, vendo uma bicha olhando pra mim. Nada. O que que cê quer? Tudo, mano. Ó, o meu cara é destruado, tá turbo. Eu tô nela. Ah, eu aqui, atrás, atrás. Aqui. Ih, aqui, ó. Cadê? Aqui, aqui. Pra trás, atrás. Cara, tá na sua bunda e tu não tá sentindo, velho. Ih, pô. Vem pra cá, ó. É difícil. Caraca, aqui, cara. Tô atrás dessa árvore, tu tá? Cadê, cara? Ah, eu aqui. Não, tá de sacanagem comigo, tu. Eu não tô te vendo, velho. Não, tu passou na minha frente, velho. Para de co... Olha aqui. Aonde? Eu não tô te vendo. Cara, vou dar um tiro em você. Não, não, não. Não, calma. Deixa eu achar primeiro. Ó, tô em cima da Flare. Me fala a direção. Ó, causa essa raiva. Ele causa esse ódio na gente. Cara, tô me arrastando pra Flare. Cala a boca, velho. Ah, agora o Floyd... O Floyd não, o Monteiro apareceu aqui pra mim. No arsino do gato. Porra, é isso? Oi, mas tem que ter um gavião no quarto. É, não. É alarminha. É alarminha. Fala, dá comida pro gavião, hein? Cara, faz criação de gavião, velho. Onde que a gente achou aquele... Sabe, o... Não, onde que a gente achou o combustível? Ah, eu achei aqui a posição. Achei. A posição é 86... 86,29. A gente deve ter salvado ela mais ou menos no... 86 e... 6... Não, sofá. Fá abaixo do lugar. Esse guia é 10, hein? Tô andando no meio do nada aqui. Pronto, já te dei morfina. Ah lá, casa de referência. E aí, maluco, agora sim. Tô andando novamente. Referência. Ah, caralho. Tô até correu. É teu pagamento. Não, não, não. Ai, quebrou minha perna. Quebrou minha perna, filho da foda. Ah, não, Monteiro. Porra, vocês tão fazendo cacete. Eu quero atirar na minha perna. Ah, não, Monteiro. Eu não acredito nisso, não. Quebrou minha perna, tô sangrando. Ah, não, Monteiro. Monteiro, você fez todo mundo fazer, Monteiro. Você é meu herói, cara. Ah, não, Monteiro. Na boa. Monteiro. Você vai levar. Ó, só pra avisar, a gente tá sem morfina. O Mago usou a última em mim. Você vai levar na perna. Você vai levar na... O Mago, a gente não tá sem morfina. Olha lá, o filho da puta deu um aborto. Não, não tem morfina. Desgraçado. Ah, não, véi. Ah, não, Monteiro. O Mago usou a morfina dele em mim, cara. Ah, não, Monteiro. Não serve no seu avô, meus braços. Ah, não, Monteiro. Cara, tô chorando de rir aqui. Eu fui dar um tiro nele, o cara saiu. Ai, que bosta. Ah, não, Monteiro. É por aqui, Jocam Palmeiras. Galera, agora traz morfina pro... O Floyd tem três, eu sei. Que bosta, véi. Eu usei no Raro. O Raro bugou, eu usei de novo. Bugou, tiveram que usar três morfina em mim. Não, três não. Eu sei que vocês têm uma aí. Não tem, véi. Eu vou te dar uma e o que eu tenho. Eu acho que foi mal, véi. Ah, não, véi. Por que você tirou na minha perna, cara? Porque ele também só quis fazer mais a obrigação dele, né, cara? Eu fiz a sua, ele fez a dele. Ah, não, Monteiro. Você vai ver, eu vou descontar isso, não sei. Você vai ver. Cara, foi mal. Você correu pra cima de onde eu tirei, cara. Claro que não. Não, eu vou acabar isso. Ah, não, Monteiro.